Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda que me assiste. Hoje eu vim fazer um vídeo muito polêmico que é a teoria da conspiração. O que significa teoria da conspiração? Não vá adiante com esse assunto, porque é um assunto secreto do governo, não é da sua alçada. Entendeu? Foi inventado pelo governo para te travar, para te parar e para estabilizar o seu conhecimento. Bom, para pintar esses quadros eu estou com a mão ridícula assim, com vergonha da minha mão, vou usar um pincelzinho, tá bom? Vamos começar? A terra era o centro do universo, sempre foi, sempre será. Em Gênesis 1, 16, 17, 18, 19 diz que Deus criou a terra, separou as águas, fez o firmamento, papapê, papapó. E no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, o sol foi criado por causa da terra e não a terra por causa do sol. Nesta visão que nós estudamos desde pequenininhos, o sol é o centro do universo. Nós somos uma poeira no espaço perdido sem a menor importância. Nós somos a bactéria do cocô do cavalo do bandido, porque o sol é enorme e nós ficamos assim rodando ao redor dele. Tá vendo aqui? Sem falar que existem milhares de sóis, muito maiores do que esse e muitas outras galáxias. E aquela conversa toda. Quando eu estudei no Edessa, o professor falou o seguinte, gente, o Edessa é o colegial, tá? É o internato. A água assume a forma do ambiente em que ela se encontra, tá? Um copo, ela vai ficar igualzinho um copo. Um quadrado, ela vai ficar quadrado. Um redondo, ela vai ficar redondo. Como que essa terra enorme, em forma de esfera, o oceano não escorre aqui pra baixo? Vamos ver a gravidade? Eu acho que não. Aí ele disse, pensem depois vocês me procuram pra dizer o que que vocês encontraram. Alguém pensou? Alguém foi atrás do professor? Não! É uma vergonha, é bem triste, mas nós somos a geração que só come McDonald's, tá? Que usa óculos enorme porque tá todo mundo usando. A gente usa camisa colorida. A gente quer o celular que está usando no momento, calça arrochadinha no popô, tênis de luzinha, tá? E pensamento autônomo zero, ok? Nós fazemos o gesto que todo mundo faz, a gente come a comida que todo mundo come. Sim, nós somos uma geração onde pensar de forma autônoma é simplesmente bizarro. A terra é fixa e imóvel. Nós podemos confirmar isso nessas passagens. Existem muitas passagens, mas eu tava com preguiça, tá? Porque o trabalho é grande. Aqui está a terra girando a quantos quilômetros por hora? Girando pra cá, na rotação? 1.700 quilômetros por hora. Olha, gente, muita volta, é muito rápido. Aí o aviãozinho tá vindo pra cá. Olha, nem precisa de faculdade, hein? Olha só, não precisa ser um físico. Aqui a terra tá girando nessa velocidade. Qual é a máxima velocidade que um avião consegue fazer? 900 quilômetros. Então, pra ir é mole, né? A terra, se ficar parada no ar, a terra sozinha faz o serviço. Mas, coitado do avião que tá voltando, ele nunca vai chegar, não é mesmo? Aí eu te pergunto, e a água do oceano com esse movimento, não derrama não? Caraca, essa água realmente tá colada e deve ser com super bonde. Se a terra tá girando nessa velocidade absurda aqui, a gente não ia ver as estrelas paradinhas. Nós íamos ver as estrelas como? Girando, certo? Gente, ó, não precisa de faculdade, tá? Compre uma coisinha dessa assim, ó, que custa o quê? 30, 40 reais. Os camelôzinhos vendem aí no rio, na ponte Rio Niterói, tá vendo? Olha pra cima. Com isso aqui, você já vai entender que as estrelas estão paradinhas. Que incrível! As estrelas não se mexem. Olha, que interessante. Eu tirei uma foto muito linda, veja. Pois muito bem, aqui está a nuvem e por trás está o sol. Se o sol está a zilhões de quilômetros, os raios vão se espalhar completamente, tá vendo? Mas, na verdade, ele se espalha dessa forma, olha, mostrando que ele está bem acima da nuvem e não a zilhões, bilhões e tribilhões de quilômetros, ok? Outra coisa é o arco-íris. O que é o arco-íris? É o reflexo da água nos raios solares. É? E quando o tempo está fechado? Que explicação há pra isso? Ah, na verdade, mesmo assim, nós temos raios solares, mesmo quando o tempo está fechado. Aí eu te pergunto, então por que o arco-íris não está tão longe, atrás das nuvens, longe da nossa visão? Já que do lado de cá não tem raios solares? Isso é muito estranho. Tem que existir uma abóbada pra que haja o reflexo, pra que o arco-íris possa aparecer. Isaías 40, 22. Ele está sentado sobre a redondeza da terra. Redondeza não significa nada. Tanto uma bola de futebol como uma pizza, ambos é redondo. Então, tanto faz. Estende os céus como cortina. Opa, opa! E os desenrola como tenda. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui não dá pra fazer no espaço infinito, não. Olha que gracinha essa foto que eu tenho. Até o homem já conseguiu fazer isso. É uma cestinha de pão. Apocalipse 6, 14. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo. Enrola e desenrola. É uma coisinha que Deus mexe. Só Deus consegue abrir. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto. Como assim? Aquele espaço enorme, sideral. Vai abrir o que naquela imensidão? Impossível. Jó 22, 14. Nuvens espessas o encobrem. Pererê, parará, quando percorre a bóboda da terra. O que é a bóboda da terra? Parece uma bóbora, né? Uma cúpula, uma coisa redonda. A bóbora do céu. Também tem a voz, se você quiser conferir, 9, 6. Jó 37, 18. Que eu não coloquei. É muito, muito trabalho, como eu já disse. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que firmamento? O que que tá firme aqui? Tá tudo girando, rodando, não sei quantos quilômetros. Isso aqui, isso aqui, isso lá, isso cá. Esse sol, essas nebulosas, esse buraco negro. Gente, tem que existir uma coisa assim, com alguma lógica, né? Isaías 40, 22. Está sentado sobre a redondeza da terra. Bom, eu acho que aquele universo infinito, Deus não tem como sentar naquela coisa, sem pé nem cabeça. Eu acho que naquele enorme, naquele espaço infinito, Deus vai sentar em quê? Digamos que ele dê uma encostadinha aqui, ok. Dá pra ele fazer isso, não dá? Apocalipse 6, 16. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Todos que estão aqui vão ver um enorme trono, aonde o Senhor se assenta. Isso no dia do juízo. Já parou pra pensar de onde vem essas imagens? Da onde o ser humano tirou essa ideia? Talvez ele estava inspirado, né? Por alguém que nem é ser humano. Tá bom, agora eu quero que vocês me respondam. Por que Deus destruiu a torre de Babel? Ela queria alcançar os céus, certo? Não faz nenhum sentido ela alcançar na imensidão de anos-luz, de quilômetros, lá da constelação de Órion, aonde seria a morada de Deus. Mas digamos que exista um limite, né, dessa terra. Então, a torre pode encostar no céu. Existe essa possibilidade? Sim. Dois, pergunta número dois. O que foi a Operação Dominique? Você não sabe? Procure saber. Jogar bomba no domo pra destruir essa proteção. Três, tratado da Antártida. Desde 1959. Que ninguém pode pisar lá. Aviões não vão pra baixo. Só vão pro lado, pro outro e pra cima. Não tem expedições lá, tá? O exército guarda a Antártida como se fosse um tesouro. Não existe navegações pra lá. Viagens para o Polo Sul. Porque o Polo Sul não existe. Isso aqui é o Polo Sul, ó. Gelo, essa camada grossa de gelo lá. Essa camada grossa de gelo cá. Ok? É um paredão infinito de gelo ao redor da Terra. Por que que o nome dos planetas são nomes de deuses gregos e babilônicos? Nomes satânicos? Outra pergunta. A Terra é redondinha, né? Então, por que que só pro lado de cá, o ocidente, em onde tem a NASA, ou a Naja, todo mundo crê que a Terra é uma bolinha. Porém, o lado de cá, onde não tem a Naja, no oriente, todo mundo acha que a Terra é um pratinho. E quem estaria por trás de tudo? Ai, gente, eu já tô ficando careca de falar a mesma coisa. Adivinha só. O que que é isso? Esquadro e compasso, ó. Esquadro, compasso. Que mede a dimensão e a forma da Terra. Olha o redondinho aqui, a abóboda. Olha o olho aqui do deus gadu da maçonaria. Essa abóboda nada mais é que o firmamento ou o domo. Aqui dentro só tem o que? O sol, a lua e uma estrelinha. Você tá vendo planetas? Não tá. Vamos ver o que mais que aparece aqui. Os pilares, né? A Bíblia também fala sobre os pilares que sustentam a Terra, ok? Aqui é como se fosse um plano, né? E aqui embaixo, como se fosse um inferno. Isso representa o quê? Ser a bandeira da maçonaria. Terra plana. Falso. É uma teoria falsa. Então, não muda em nada a minha vida, certo? Certo. Mas se ela for verdadeira, muda? Muda. Tudo que você aprendeu na sua vida, a sua educação, na escola, tudo foi uma mentira. Nós somos forçados à adoração ao sol. Isso não é uma escolha, ok? Isso é uma doutrina. Nós somos doutrinados, idiotizados, desde o Bercinho. Nós não somos uma poeira perdida no espaço, tá? E essa é uma teoria que faz uma alienação, que restringe a sua vida. Sua vida é isso aqui. Casar, ter filho, trabalhar, sustentar sua casa, envelhecer e morrer. Se essa louca teoria for verdade, o aquecimento global aqui, o gelinho derretendo, não existe? A Terra é rodeada por gelo, um paredão enorme de gelo. Então, não tem aquecimento global. Balela, tá? Se acontecer de um mega meteoro cair sobre a Terra, matar milhares de pessoas, fazer o sacrifício humano para que o Maitreya apareça, o sei lá quem que vai aparecer nas nuvens do céu, é falso, tá? Que existe o domo na Terra, ninguém sai e nada entra, certo? Disco voadores, balela, conversa da carochinha, vai lá na área 51, 52, 53, vocês vão ver lá consertando a oficina de disco voadores, ok? Logo, o homem não foi a Lua, porque a Lua não é um planeta, a Lua é um luseiro, não existe essa bolinha de gude, de pedra, que você sobe, escala. A Terra não é, o Sol não é, a Lua não é e planeta nenhum é, ok? Ela é apenas um luseiro para demarcar a noite e o Sol é um luseiro para marcar o dia, é só isso. Dessa forma também, não existe ET nenhum. Existem demônios, existem robôs, existem seres sintéticos criados em laboratórios, enfim, existe qualquer coisa. Menos ET, porque nada vem de fora, meu bem, tá tudo aqui dentro. Tudo que você vê, tudo que acontecer com a Terra de agora em diante, você sabe. Partiu de onde? Daqui mesmo. Fique agora com algumas imagens importantes aí, alguns pedacinhos de vídeos que eu achei bem legal. E não se esqueça, aqui embaixo vai ter vários vídeos, ok? Se você se interessar pelo assunto, beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fala que a Terra era como se fosse um disco. Ah, mas e quando fala lá em Isaías que Deus assentou a redondeza da Terra? No hebraico a palavra redondeza é rug, rug é compasso. A imagem é que Deus sentou no chão e fez com um compasso a redondeza da Terra. Mas como é que fala lá em Jó que o diabo falou assim, de rodear a Terra e passear por ela? Vocês não estão vendo, mas tem um quadrado aqui. Eu não sou o diabo, tá? Mas eu não posso rodear o quadrado? Estão rodeado, não sei por que a Terra é redonda. A Bíblia, irmãos, ela não foi escrita com linguagem científica, porque esta não era a sua função. O astrônio vai falar de pôr do Sol e nascer do Sol, quando sabe que o Sol não se põe nem nasce. Terra Plana, um modelo já descrito pela antiga Babilônia, egípcios, maias, incas, navarros, noruegueses, hindus, pelo budismo, ao Corão e à Bíblia. A enciclopédia americana de 1958, edição anterior tratada da Antártida, comprova nos voos de exploração que há um domo com aproximadamente 4 mil metros de altura, com cerca de 80 graus ao sul e 90 graus ao leste. E Obama, que quer desenvolver tecnologias para ultrapassar os cinturões radioativos de Van Allen e enviar pela primeira vez um homem na órbita baixa? Mas espere, os Estados Unidos já não realizaram essa missão 50 anos atrás, desembarcando na Lua com um monte de lata velha e folhas de alumínios ligadas com fita de língua? Olhando em volta desse lindo pedaço de Terra Plana e todo esse sol, eu me fiz uma pergunta. O que é essa barreira impossível de superar? Material supertranslucente e campo de força, assim chamadas faixas de Van Allen. Material supertranslucente e campo de força, assim chamadas faixas de Van Allen. E aí Amém. Amém.